Três homens foram presos após roubarem uma casa em São Paulo. A Polícia Civil investiga se os ladrões compraram acessos ilegais ao sistema da Polícia Militar. As senhas seriam vendidas por hackers. Veja na reportagem exclusiva de Fábio Diamante e Robson Serântula. Uma câmera de segurança gravou os ladrões pulando o muro da casa no Itaim Bibi, na zona sul da capital paulista. Começava assim mais um assalto à residência em São Paulo. Uma família inteira foi feita refém durante seis horas. O que chamou a atenção de uma das vítimas é que o chefe do bando falava por telefone com outro criminoso que acompanhava a comunicação da Polícia Militar. Na gíria do crime é o chamado Radinho. Aí eu não sei como, né, e por quê, mas aí assusta mais talvez. Um deles falaram, ah, se preocupa não, a gente tem contato com a polícia. E aí falaram que saberiam que se a polícia estivesse chegando, que eles saberiam que daí eles iriam embora. Os ladrões fugiram, mas acabaram presos, horas depois pela polícia civil. São cada vez mais frequentes os roubos e furtos a residências em que o ladrão tem acesso aos sistemas de comunicação e de investigação da polícia. O Copom, Centro de Operações da PM e o Detecta, que tem câmeras espalhadas pelas principais ruas de São Paulo e que funcionam 24 horas por dia. A suspeita de como isso tem acontecido é bem mais grave do que parece. As investigações apontam que hackers clonam senhas de acesso de policiais aos sistemas de segurança e vendem para os ladrões. Um dos casos em que isso foi provado aconteceu em abril. Uma quadrilha invadiu um apartamento no mesmo prédio onde mora o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, na região central da capital paulista. O PM Fernando Antônio Ferreira, que trabalha num batalhão na cidade de Ourinhos, no interior, foi preso porque a senha dele do Detecta tinha sido usada para avisar os bandidos que o dono do apartamento que seria invadido havia saído de carro. O policial ficou seis meses preso. Acabou absolvido e solto na semana passada por causa desta prova. O login usado por ele do sistema oficial gov.br foi invadido. Os criminosos mudaram o e-mail de recuperação da senha. Os criminosos, por conta, utilizando um balcão virtual do INSS, conseguiram alterar a senha dele no sistema gov e ele, como policial militar, pelo sistema gov, tem acesso ao sistema Detecta do governo do estado de São Paulo. Outra prova da ação de hackers é que o acesso ao Detecta foi feito a 300 quilômetros de Ourinhos, onde o PM trabalha. O computador utilizado estava na cidade de Iracemápolis. Sistemas inteligentes do governo, tanto federal como do estado, precisam verificar. Não pode ser suscetível a esse tipo de acesso, senão o crime vai tomar conta. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, responsável pelo sistema Detecta, informou que não se posiciona a respeito de decisões judiciais. O governo digital, ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação e que cuida do portal gov.br, mas até o momento não houve resposta. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.